Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 4 de março de 2022 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar dois sonhos Os dois sonhos falam sobre três bombas Um dos sonhos é de uma irmã que eu já passei aqui E eu vou apresentar apenas a parte do vídeo em que ela fala sobre as bombas E o outro sonho é da irmã Glebi L Que também teve um sonho com três bombas Só que ela não sabia onde que elas iriam cair Então amados, vamos ao vídeo E aí o senhor falou pra mim O arrebatamento tá pra acontecer pra esse tempo Pra agora, mas não agora É pra agora, mas não nesse momento É preciso que veja E aí ele me mandou olhar em outra janela Quando eu olhei na outra janela Eu vi um Boeing caindo, passando pela minha janela E esse Boeing caiu assim um pouco mais pra frente Eu senti uma sensação de guerra, de desastre E aí então, o senhor mandou eu olhar mais pra trás Eu moro em Nova York, em New Jersey E eu vi o rio Hudson, né? De Hoboken Conforme eu olhei esse rio, era como se eu tivesse uma casa na beira desse rio nessa hora Eu vi três caça daquele que é um triângulo preto E aí esses três, eles estavam subindo pro céu Pra ir guerrear Eu entendi isso Só que aí eu perguntei pro senhor Por que só três, eles estavam indo pra guerra E aí, o senhor falou pra mim Que três significa a terceira guerra mundial E que cada avião daquele tava levando o suficiente Pra fazer o que era preciso Então eu pedi ao senhor Mas ele não deixou Ele me levou pra outra janela Quando eu pisquei meu olho Eu tava em Nova York Quando eu cheguei em Nova York Quando eu cheguei em Nova York Eu comecei a caminhar E a cena que eu via era de guerra Como se as três bombas já tivessem caído ali E foi horrível Horrível Era como se as três bombas tivessem caído E eu via carros destruídos Ônibus destruídos Tudo destruído E aí, eu via pessoas conversando E elas sabiam quem eu era Mas eu não conhecia elas E elas vieram até em mim Perto de mim E falaram pra mim Eu assim Por que vocês ficaram? Eles falaram Não te preocupa Que a gente sabe o que fazer A gente sabe o que fazer Pra onde você vai E eu fiquei em choque A minha alma entristeceu muito Porque O Senhor mostrava pra mim Que as pessoas preferem sofrer Pra se divertir Nesse tempo Pra não ser arrebatada No primeiro arrebatamento Na visão Eu estava na rua com duas pessoas E eu ouvia ambulâncias passando Então eu ouvi a primeira bomba Tentei ver se eu conseguia ver algo E em questão de segundos Caiu a segunda Então eu e as duas pessoas Corremos pra dentro de uma casa Enquanto uma dessas pessoas Tentavam trancar o portão A terceira bomba explodiu Após isso Eu abro os olhos Com muita dor de cabeça Pois o barulho foi muito alto O coração doendo De tão acelerado Tive essa visão Na segunda-feira passada Pela tarde Tentei ver Tentei ver Tentei ver Tentei ver Tentei ver Tentei ver Tentei ver